Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais esta transmissão de futebol. É sempre muito bom ter a sua companhia. Temos hoje uma belíssima tarde de sol. Se o jogo acompanhar o tempo hoje, teremos uma belíssima partida, certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, emponhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim! Bem, este projeto do estádio de São Januário favorece a pressão da torcida. É um fator que trabalha em prol do Vasco quando ele joga em casa. Recebemos agora a confirmação de que a equipe vai jogar em um 4-5-1. Muita gente acha que o esquema 4-5-1, 1-4-2-3-1 é defensivo. Como sempre, o mais importante é quem executa essa função mais até do que a posição. Se o cara é habilidoso, se o cara é criativo, pode jogar em qualquer esquina. E esse é um esquema que te dá uma segurança, uma solidez defensiva. E quando você tem pelos lados jogadores incisivos, ou até mesmo que flutuem, mas que saibam criar por dentro, pode ser uma equipe muito interessante, uma transição rápida na defesa para o ataque. O árbitro apita e começa a partida. Abriu o jogo lá na direita. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Lá vem o contra-ataque. Ronda. Jogou a bola lá para frente. Ronda. Ronda. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. É lateral. Decidiu jogar pela ponta. O Botafogo está sofrendo. É, não tinha como não marcar falta nessa aí, hein? Deixou o marcador da saudade. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Desfachou lá para frente. Foi bem no lance e fez o corte. A metida de bola para frente. Meteu em direção à linha de fundo. O Botafogo fica ali esperando, tocando a bola, mas quer saber? Tem que atacar, se não o jogo acaba, hein? Chegou na marcação e recuperou a bola. Metida de bola ali para o companheiro. Bola para fora. E acaba arrumando a casa ali atrás. Meteu a bola ali na ponta. Fez a inversão do jogo. E eles ligaram o contra-ataque. Ele mandou a bola para frente. Castan. Mandou a bola para o ataque. E o time retorna a posse de bola rapidinho. Mandou a bola ali pela esquerda. Recebeu em boa posição. Lá vem a batida. Tiveram a chance do contra-ataque, mas o time foi lento demais. Era um bom contra-golpe, mas demorou um pouquinho para finalizar. E a defesa adversária deu um jeito. Tem jogador em boa posição no ataque. Acabou com a festa do ataque. Meteu a bola para frente. Meteu um bico nela. Lá para frente. Colocou a bola na frente. Lançou para frente. Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. Ih, que lugar de perder a bola. Bola enfiada entre a marcação. E a defesa mais uma vez. Corta o passe. Virou rotina. Está ficando chato. Jogou na frente para ver o que dá. Iago Pikachu. Está doidinho para entregar a bola a um atacante. A defesa foi muito bem. Não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. A metida de bola ali para o companheiro. Olha aí. Uma grande chance agora. A batida. Defendeu. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. O zagueiro chegou para afastar o chute. Defesaça do goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Ganhou. 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 Para quem achava que não haveria mais emoção, no finalzinho do primeiro tempo, saiu o gol. Um escanteio na medida. Ele meteu a cabeça com categoria. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza que o cara teve para marcar o gol. Está inaugurado o marcador. Está inaugurado o marcador. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Hum, que passe açucarado. Final do primeiro tempo. O time está bem, está merecendo a vitória. A questão é saber se volta do mesmo jeito para o segundo tempo. 1 a 0. O placar foi enquanto. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. Até agora, só um gol no jogo. Mas isto basta para a vitória. Vem o passe. É lateral. E ele recebe em boa posição na ponta. Vem a batida. Depois de bom cruzamento, o erro na finalização. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. Passe para frente. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Abriu o jogo pela esquerda. Ele está tentando achar um espaço. Roubou a bola. Henrique. Mandou para a zona de perigo. Abriu pela esquerda. Olha ela lá. Meteu a testa na bola. O lugar estava certo. Mas a cabeçada. Foi errada. A bola não entrou. Mas foi uma bela cabeçada. Os primeiros de afobação teriam feito gol. Tentou o passe. Tentou o passe. O Botafogo não consegue ficar com a bola. O que está acontecendo? É, ele chegou cometendo a falta. Mandou um balão lá para frente. A metida de bola pela direita. Lançamento por entre a defesa. Cruzou. Bola na área. Contou sorte dessa vez, hein? Ronda. Chutão para frente. Vai tentar chegar à linha de fundo. Ele mandou a bola para frente. Procurou alguém ali na frente. Abriu o jogo na frente. Cruzou para a área. A defesa conseguiu afastar. Retomaram a bola na hora. Meteu o bico lá para frente. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Bola enfiada pelo meio da defesa. Ronda. Desa... Desa... Que fase! Ele nem encostou na bola e fez falta. O Botafogo usando toda a sua força aérea hoje. E ela é bem forte. É difícil você fazer uma bateria antiaérea contra um time como esse. Chuveira, levanta a bola para a área, faz uma quermesse dentro da área adversária. Mas dá certo. Porque a chance de escolar alguma coisa boa é grande. Olha o lançamento. Chutou! Essa assustou, hein? Quase, quase entrou. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. O Botafogo colocou o sangue novo em campo. Meteu a bola para frente. Ronda. Meteu pelo alto. A bola está vindo. Castan tira dali. Como diria o grande e modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira, nesse caso fui eu mesmo que falei isso. Está certo, Mauro. Tem que partir para cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então não vou falar. Ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta. O técnico precisa puxar as orelhas. as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. Meteu um bico nela, lá para frente. Ele está buscando o jogo. Eu aprendi com o pessoal que sabe táticas. Tem que jogar mais verticalmente para o negócio fluir. Por que esse passe comprido que ele fez, hein? Agora a bola dele. Opa! Que presente para o adversário. Colou e cortou essa bola. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Ô, coleguinhas, o cara joga no seu time. Vocês podem jogar com ele, viu? Está ali... Por cima! Subiu! O cruzamento foi legal. A cabeçada que foi ruim. Estava até o técnico e o massagista dentro da área. Eles perderam o gol. Ótimo. Agora é tentar tocar a bola e, ó... Deixar o reloginho andar. Castan. Henrique. Jogou a bola lá para frente. Ih, rapaz! Agora complicou para eles. Exagerou na força. Em bola do goleirão. Chegamos aos acréscimos. Deu um chutão para frente. O lance está parado. Marcado impedimento. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Henrique. Ergue o braço. O árbitro termina a partida. Foi só de 1 a 0. Mais 1 a 0. São 3 pontos. Milton, eu só não dormi durante o jogo porque eu sou pago para estar assistindo. Mas, mesmo assim, foi duro. Fez 1 a 0, ficou lá atrás e o jogo foi um salto. Fechamos mais uma transmissão esta tarde. Quero agradecer aqui ao Mauro Betting por ter nos ajudado, colaborado muito durante este jogo. Obrigado, hein, Mauro? É sempre um prazer enorme e também um dever estar com você, Milton Leite. Um abraço a todos. E aí Um abraço a todos. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto